Oiê! E aí eu tô gravando de óculos, porque assim sabe? Ó. Bem-vindo a hora certa telefônica. A telefônica informa 5 horas e 30 e 3 minutos, quinta-feira. Agora é 5 horas e 33 minutos no horário brasileiro de verão. Nem é verão. Raciocina comigo. Eu sempre durmo à tarde quando eu volto da escola, sabe? Fazia 3 dias que eu não dormia à tarde depois da escola. Então o que aconteceu? Eu tava muito cansada e dormi, tipo, às 4 da tarde. E aí eu pensei, né, tipo, ah, eu vou acordar lá pelas 7, 8 horas, 9, no máximo 10 horas. Mas não, não. Nossa, fiquei tão... Produção, o pulinho no não não deu muito certo não, viu? Uhum. Não, ok. Nem lembro por que que eu falei não. Calma. Era pra eu estar acordada, tipo, 9, sei lá, 9 horas e tal. Mas não, minha mãe não me acordou. Ela não me acordou. Não, a mãe gosta que a filhinha dorme e ela deixa lá a filhinha dormir, dormir, dormir sem limite. Dormir livremente. E aí eu acordei às 2 da manhã. Ou seja, eu tô totalmente sem sono. Acordar às 2 da manhã, pra quem vai estudar às 7 da manhã, é um cu. Porque eu não consegui voltar a ver minha, óbvio. Não, não consegui. Por isso que eu tô de óculos, porque eu também estou afim de me maquiar. Às 5 e meia da manhã pra fazer um vídeo, porque eu estou afim de falar. Mas eu vou me maquiar porque tá ridícula gravar de óculos. Então, calma. Plim! Ah! Eu tô adorando dar esse girinho de manhã. Tá tão legal. Olha, primeira e última vez que eu vou fazer um vídeo de madrugada, porque se maquiar de madrugada é um cu. Enfim, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tava muito vim de falar. Eu quero falar e não tem com quem conversar. Porque, tipo assim, você acorda 2 da manhã, numa quinta-feira, e não tem ninguém no Twitter, não tem ninguém no Facebook, não, não tem ninguém. Cadê todo mundo? Não, onde está todo mundo? Não, não tem, não tem ninguém. Então, aí você apela pra fazer um vídeo. Aqui estou eu, fazendo um vídeo. Falando, sozinha, novamente. Mas, olha, eu fiquei pensando. É, eu fiquei pensando. Aliás, eu só tô fazendo esse vídeo porque eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei me questionando, é, quem inventou que quando a gente escreve errado, a gente manda a palavra certa depois e coloca um asterisco no final? Quem inventou que seria legal colocar um asterisco no final da palavra certa que você tinha errado no começo? Quem é você que inventou isso? Qual o seu nome? O que você faz da vida? Tipo assim, quem inventou isso? Tipo, 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 por quê, entendeu? Quando começou esse hobby de colocar asterisco no final das palavras que você escrevia errado? Enfim. Eu não vou estender o assunto sobre isso. Porque eu queria mandar um recado pra todos os anônimos lindos do meu ESC. Vão se fuder. Vão se fuder. Acabou. Eu acho que o Felipe Neto só grava de óculos porque ele não vai ter que se maquiar. E eu já fiz um vídeo com essa blusa. E tá tudo bem. Por mim tá tudo bem. Se vocês se incomodam, mudem de vídeo. Mas voltando no assunto do ESC, vocês que falam que eu mudei, vocês nem me conhecem. Vocês nem... Vocês não convivem comigo. Vocês não sabem se eu sou a mesma idiota de sempre, entendeu? Eu sou muito mais eu em vídeo do que no ESC. No ESC eu tô escrevendo e às vezes eu tô mal-humorada mesmo e às vezes eu tô grossa mesmo. Porque tem muita gente me enche no WhatsApp, então eu falo merda mesmo e eu sou grossa mesmo. Mas vocês não podem levar isso em conta, sabe? E falar que eu não leio meus vídeos. Mas eu só queria falar que eu não tô nem aí pra vocês, tá bom? Por mais que pareça que eu esteja ligando pro que vocês estão falando, eu só entrei numa crise. Porque eu tô acordada às 5h30 da manhã, apenas por causa disso. Eu não vou dar crise por causa disso daí. Eu podia estar dormindo, mas não. Eu dormi mais do que 10 horas, então... Não. Eu tô sem sono. Mas tá, eu não tenho mais assunto, então vamos finalizar o vídeo. Tchau. Eu pensei sinceramente em colocar um piercing nesse vídeo, só que eu fiquei na dúvida. Eu queria colocar só mais um aqui em cima. Ou eu coloco aqui, entendeu? Mas eu fiquei numa dúvida tão grande. E eu queria que vocês votassem. Porque eu não tenho mais nada pra fazer 5h30 da manhã, além de pedir votação pra vocês sobre onde eu vou colocar o meu lábio piercing. Eu não sei mais. Eu não sei mais o que eu sei.